Hoje é Dia Nacional das Comunicações e para celebrar a data o governo faz uma série de atividades. Além de fazer testes com a tecnologia 5G em uma exposição, um evento vai marcar o lançamento oficial da Semana Nacional das Comunicações. Quem tem os detalhes é a repórter Márcia Fernandes, que está lá no Palácio do Planalto. Márcia, bom dia! Oi Renata, bom dia pra você e bom dia pra todos que nos acompanham. Olha Renata, pra comemorar esse Dia Nacional das Comunicações, o presidente Jair Bolsonaro vai participar de uma série de ações, como você mesmo disse. Primeiramente, aqui no Palácio do Planalto, às 10 da manhã, o lançamento da Semana Nacional das Comunicações, com novidades sobre o programa Wi-Fi Brasil e também com o primeiro polo de tecnologia 5G do país. Depois, ele segue lá pro Congresso Nacional, onde vai conhecer uma exposição chamada Digital Day. Essa exposição, ela mostra como o 5G pode ser usado no dia a dia da população, pode ser aplicado no dia a dia. Então, quem passar pela exposição vai ver exemplos ligados à telemedicina, realidade aumentada, realidade virtual e também conectividade rural, o que é fundamental para dar andamento para o desenvolvimento do agronegócio aqui no país. E vale destacar que a previsão é que o leilão do 5G ocorra em julho aqui no Brasil, segundo o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Ele está agora em análise, em processo de análise pelo TCU, Tribunal de Contas da União. A partir dessa análise concluída, aí o edital aprovado segue para ocorrer a escolha da empresa, que vai trazer a internet de quinta geração para o Brasil. Olha, é uma internet fundamental para o nosso desenvolvimento e muito mais rápida do que a gente conhece. viu, Renata? Voltamos com você. Tá certo, Márcia. Obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você.